Tag 2018 no Booktube, que foi uma tag criada pela Dora e que ela me tagou novamente este ano para a fazer. Pergunta número 1. Uma coisa boa que 2018 te trouxe? Bem, não foi necessariamente o ano que me trouxe. Fui eu que decidi pegar nos meus andantes e fazer pela vida e dirigir-me ao meu ginásio mais próximo e começar-me a mexer. Foi uma coisa muito boa que eu fiz por mim própria. Pergunta número 2. Uma coisa má que 2018 tenha trazido? Criativamente foi um ano muito estagnado por culpa de várias coisas, incluindo a mim própria. E por isso mesmo talvez tenha sido um ano assim mais... São um ano de altos e baixos. Todos os anos são um de altos e baixos. Talvez os baixos deste ano tenham sido assim um bocadinho mais... Mais maior ou grandes. Isto não se diz, mas... É para verem o quão ridículo estes maus momentos são ou foram. Mas pronto, não interessa. O que interessa é se uma pessoa cair 3, 4, 5 vezes, levantar-se mais do que este cai. Pergunta número 3. Pensa no dinheiro que gastaste em livros durante o ano e diz no que já dava para aplicar. Ora, este ano, apesar de ter gasto bastante menos, ou significativamente menos, para falar um português mais correto, ainda foi bastante. O que é que dava para aplicar? Não dava para aplicar... Ou vamos por outra maneira. Não dava para aplicar noutra coisa, porque eu escolhi aplicar esse dinheiro em livros. E não me estou a ver a gastar esse dinheiro em outras coisas. Portanto, que se eu tivesse esse dinheiro novamente, provavelmente iria gastá-lo em livros. Provavelmente não os mesmos que eu adquiri, mas noutros. Porque há sempre uma never-ending wish list, ou uma lista interminável de livros. Por isso, sim, seria esse. Portanto, o dinheiro em que eu gastei em livros, gastava em livros. Pergunta número 4. Que viagem fizeste dentro ou fora e quem foram os teus companheiros livrescos? Eu este ano não fui a muitos sítios. As viagens que fiz foram viagens de coisas de um dia e foram aqui coisas relativamente perto de torres. Portanto, fui algumas vezes a Lisboa e sim, aí levei livros. Deixa-me lembrar o que é que livros é que levei. E, sinceramente, não me lembro. Porque eu, aliás, não me recordo se cheguei a ler no autocarro ou não. Porque eu já sei que no metro não leio, portanto. Fui também a leiria, mas aí fui de carro e eu no carro não leio, portanto. As poucas viagens que fiz não veem grandes livros comigo. Portanto, não tenho grande coisa a responder aqui. A pergunta número 5. Conheceste pessoalmente alguém do Booktube? Todas as pessoas que estiveram, ou quase todas as pessoas que estiveram no encontro da Feira do Livro de Lisboa. Eu, infelizmente, só consegui estar um bocadinho de manhã, portanto. Acabei por não conhecer muitas pessoas, mas conheci as que lá estavam. E depois as pessoas que estiveram em leiria também. E eu não vou nomear ninguém nesta parte, porque eu acho que se começar a nomear, vou-me esquecer dos nomes das pessoas. Ou dos nomes dos canais. Ou lembro-me dos nomes dos canais e não me lembro dos nomes das pessoas. Ou então fico naquela de, eu estou mesmo a ver a cara da pessoa e não me lembro do nome dela. Que é uma coisa muito péssima. Portanto, vamos saltar essa parte. Conheci bastante gente. Aliás, deve ter sido o ano em que revi e conheci mais pessoas. O que é ótimo. Para o ano vamos ter que fazer com que seja ainda mais. sempre a melhorar. E assim. Seis. Escolhe três livros que vais decididamente ler para o ano. E eu fui buscar, não foram todos os calhamassos, mas foram três livros que... Que são calhamassos, coisa. O primeiro é aqui o... Qual é o sítio onde ele apanha menos reflexos? The Earthsea Quartet, da Ursula K. Le Guin. Eu vou começar uma leitura conjunta em fevereiro. Está decidido. Eu já falei disso muitas vezes aqui no canal. Mas está decidido. O vídeo sai em meados de janeiro. E só para avisar quem estiver interessado, a leitura vai ser muito de seguida. Isto são quatro livros. Os livros em si são muito pequenos. São livros de... Não chegam a 300 páginas. Portanto, a leitura vai ser pegar, não terminar, ir ao segundo, terminar, terceiro. Não vai ser como outras leituras conjuntas que eu fiz, que demoraram mais meses. Esta vai ser mesmo tudo de seguida. Ou aquilo que for possível, mas... Por isso é que isto já está cheio de marcações. E já tenho aqui também o coisinho para... Porque ele vai sair! Com batota, obviamente, na TBR de fevereiro. Depois, um livro que eu vou começar a ler já em janeiro. É aqui o The Stand, do Stephen King. Porque eu quero aproveitar este livro para... Ainda para o projeto Sci-Fi Challenge. Apesar de... Eu acho que vou fazer a mesma coisa que a Sofia, do Daily My Assess, que é fazer um Sci-Fi Challenge prolongado ao longo do ano. Mas este é mesmo começar. Vou começá-lo em janeiro. Aliás, a minha vontade ainda era começá-lo a 30 ou a 31. Mas como eu não tenho estado a ler... Praticamente nada. Nesta segunda quinzena de dezembro. Se calhar, a segunda quinzena de dezembro. Não vai acontecer. Mas pronto, enfim. A minha ideia é começar o livro em janeiro. E depois logo se vê como é que acontece. E depois, o terceiro livro. É aqui O Terror, do Dan Simmons. Eu já disse várias vezes que não gosto de post-its. Mas este livro tem um grande efeito. Bem, primeiro vou começar pelo início. É o mais fácil. Este é um livro que eu também vou querer fazer uma leitura conjunta. Lá para... Abril ou Maio. E eu no outro dia estava a pensar. Ah, como é que vou dividir isto? E tentei ir à procura de... De um índice. Mas faz parte daqueles livros que não têm índice. Eu não percebo qual é esta nova mania. Que muitos livros agora não têm índice nenhum. E terminaram um bocadinho. Especialmente quando eu quero fazer leituras conjuntas. Não têm índice no início. Não têm índice no final. E então... Eu estive a ver capítulo a capítulo. Com muito controle da minha parte. Para não começar a ler. E não perceber já... Para onde é que o livro ia. Nem perceber muito bem quantas personagens é que o livro tem. Pronto. Pronto, é já spoiler. Pareceram alguns. Mas pronto. Enfim. É impossível a pessoa não estar a abrir o livro em todos os capítulos. E não ler qualquer coisa. Mais que não seja uma ou duas palavras. Mas enfim. Está tudo marcadinho. Onde inicio os capítulos. Depois irei fazer o meu próprio índice. Para depois falar com quem quiser fazer a leitura em conjunto. E dizer, olha, vamos... Desta semana vamos ler isto. Durante estas semanas vamos ler com o outro. O que é engraçado é que o livro tem capítulos muito, muito, muito pequenos. Por isso é que tem esta quantidade parva de post-its. E por isso acho que vai ser um livro de... Apesar do tamanho, pode ser um livro de leitura rápida. E pronto, estes são alguns dos três livros que eu quero mesmo decididamente ler em 2019. Mas a verdade é que os livros que eu quero mesmo ler em 2019 são muitos. São todos aqueles que aparecem no meu vídeo de TBR que são 80 e tal. Porque eu este ano passei. E porque houve muitos que ficaram por ler em 2018. 7. Escolhe os três livros que mais te marcaram em 2018 e explica porquê. Portanto, eu vou começar por... O maior de todos. O livro maior que eu li este ano. Que é aqui o The History of Middle-Earth Vol. 2. Que tem os quatro livros que fazem parte da... Como é que eu vou explicar isto? De como o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis. Portanto, temos o primeiro... Portanto, o primeiro volume que aparece aqui que é... The Return of the Shadow. Depois é o The Treason of Isengard. The War of the Ring. E Sauron Defeated. E vocês querem que eu fale mais sobre este livro? Eu tenho um vídeo de opinião sobre este livro. Também não entro em muitos detalhes. Mas a verdade seja dita que eu gostei imenso do livro. Se recomendo. Vocês têm que gostar muito O Senhor dos Anéis. E estarem interessados como... Como escrever. Ou como arranjar ideias. Apesar de não ser isso. O livro não é sobre isso. Mas é uma maneira interessante de ver como é que a história foi escrita. Quais foram as ideias iniciais do autor. O que é que ele ao longo do tempo descartou. Porque o atual Keane tinha uma maneira muito particular de escrever. Que ele começava... Para ver se as coisas funcionavam, ele escrevia. E tinha uma coisa muito interessante. Na época em que ele estava a escrever O Senhor dos Anéis. Que caso não saiba que foi durante a Segunda Guerra Mundial. É que havia esquecer de papel. Porque as coisas... Ele vivia em Inglaterra. Portanto, os materiais ou certos bens não podiam ser usados de qualquer maneira. Portanto, ele escrevia muito lápis. Escrever as coisas à máquina. Tinha que reaproveitar papéis. Portanto, isso é uma das coisas que também é falado aqui. Obviamente que não é um dos temas mais principais. Mas foi uma coisa que eu... Que eu fixei e achei interessante. Assim, uma curiosidade. Depois, um outro livro. Aqui o The Mortgage Heart. Da Carson McCullers. Eu gostei imenso do livro. Dos contos, aliás. Porque não li o livro completo. Mas talvez seja mais porque eu estive aqui num momento em que fiquei fascinada com a autora. Já tenho a biografia. Yeah, já chegou. E que vai ser uma leitura provavelmente para o ano. Não sei porque este ano também me deu para comprar uma série de biografias. Espero que entretanto cheguem. Para vos mostrar sobre que alturas é que eu vou ler. E por último, um livro que eu não terminei ainda. Mas que eu vou dizer que vai marcar o meu ano. E talvez seja mais para indicar quase todos os livros do Stephen King que eu li este ano. Que este é o quinto. Foi muito bom regressar a King. Eu, bem, isto. Em 2016 eu li quase 12 livros do Stephen King. Para dois mil... Não, em 2016. Que estupidez. Em 2017. Em 2017 eu não sei se li Stephen King. Em 2017 eu li 12 livros. Este ano a minha ideia era ler 6. Porque achei que os 12 era forçar um bocadinho. Porque às vezes não me apetecia ler Stephen King. E foram livros muito bons. Li alguns dos clássicos e coisas mais antigas do autor. Que foram uma surpresa muito boa. Estou a ler estes. Estou a adorar o livro. Não tenho que dizer muita vontade de ler em geral. Mas eu estou por aqui a ler este livro e quando o estou a ler eu estou a pensar nos 3 ou 4 livros que existem antes que se passam em Castle Rock. E eu estou... E eu já não lembrava que este personagem também aparecia nisso. Que fixe. Eu quero ler mais. Porquê que eu não leio mais? Não sei. Não interessa. E já estive a ver onde é que poderia ver o Castle Rock série. Que é uma adaptação dos livros de Stephen King. E vou ver. Recomendação da Dorinha Linda. Dorinha, eu vou mesmo ver. A sério. E por último. 8. Quantos livros leste este ano? Ora, eu até o momento li 130 livros. Há a pequena possibilidade de ler mais uns quantos. Mas penso que não vai aumentar muito mais do que isto. Acho que foi bom. Li menos... 20 e tal... Menos 25 livros que o ano passado. Não estou a dizer que... Também sei que 25 desses livros provavelmente eram banda desenhada. Eu sei que este ano li menos banda desenhada. Eu sei Olga. Eu para o ano vou redimir-me e vou ler muito mais banda desenhada. Está prometido. Fica aqui assento em pedra. Mas não é algo que me preocupe. Nem é algo que eu esteja aqui... Eu sei que faço estatísticas. Eu faço estatísticas porque eu gosto. Apesar de ser uma nova matemática. Pronto. Se calhar não seja nova. Se calhar não sou nova. Se calhar sou nabissa. Mas pronto. Enfim. E acho piada fazer aquela coisa... Fazer aquela contagem. Ver quantos autores... Quantas autoras li. Quantos autores li. Quantos autores de que países. Porque é algo que eu normalmente não estou atento. Eu não estou a pensar. Quando vou ler... Por acaso aqui só tenho ingleses e americanos. Quando eu pego num livro de um autor eu não me devo pensar. Ah, este autor é de Costa e China. Este autor é americano. Este autor é da Bielorússia. Os países que agora me vieram à cabeça. Ainda não estou a pensar nisso. Portanto, é interessante às vezes ver de onde é que vêm os autores. Até porque às vezes há autores que nós achamos que são de uma nacionalidade e depois vamos ver se são de outra. Olha que interessante. Afinal isto não era aquilo que eu pensava. E eu gosto de ter estas pequenas surpresas. Por isso é que faço aquelas estatísticas. Que não são mais estatísticas. São mais dados para estatísticas do que estatísticas. Mas pronto, aqui fica a minha tag 2018 no booktube. Não vou atacar ninguém porque eu acho que esta tag quase todas as pessoas no booktube fazem. E se não fizeram, têm que fazer. Porque isto é muito cheio de fazer. E é sempre interessante ver o ano em review. Em revisão, falando bom português. E ver o que é que as pessoas acharam do seu ano. Espero que tenham tido um bom 2018. E que o 2019 seja melhor. Nunca pior. Sempre melhor. Mas ainda falta ouvir aqui mais alguns vídeos do booktube. Mas portanto, vemo-nos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri